Perdi o caminho de razão Enchendo o saco da laça Quanto forte igual barreta Tenho vindo a minha peita Porque cês não aceitam Que eu brilho muito igual gujeta Cês não aceitam Mas o Akashi é for real Jordan Rupa é mergulhado em laranja Bem mais que eu tô bem Começa a relaxar que cê vai funcionar Regasta sua mão lá em cima pra positivar Essa levada de estímulo dá pra explicar É o fórum do flow Pra impactar Tô incandescente quanto a sua leve Minha raiva passou, a bad esgotou Hoje eu descanso numa ilha na calma de um mestre Vem brilhar minha voz Só foca no meu brilho que isso vai te dar paz Minha vida roda nisso mano eu treino demais Demais, demais Deixa nesse esforço pra trás Fica um tranco que cê não faz Mano eu avanço mais do que um comentário Quanto forte igual marreta Mano eu tô brilhando muito mais que eu gojito A caixa está pesada veio de outro planeta Outro planeta, outro planeta Eu vou botar essa bomba pra descer Ela sussurra só eu sei fazer De mim, mas eu te chamo de reizinho Senta forte, hoje eu não te trato com carinho Sua sorte é que eu não ligo pra nada disso Igualzinho a caixa, ela sabe que o venho é for real Que ela chama de maluco, que eu brotei na sua casa Mas eu já falei uma cota, eles me chamam de Will Minha mente mimada que ela nunca atende a ligação Faço pedido, me chamam de esfera do dragão Agora eu fiquei interessante, né baby? Rasga a curva dentro de um camaro, my body Girl, não importa o que eu falo Ela sabe que é minha bad girl Eu tô calmo aqui na corporação Eu vou botar essa bomba pra descer Agora essa bomba só eu sei fazer Mas vem uma chama de reizinho Senta forte, hoje eu não te trato com carinho Sua sorte é que eu não ligo pra nada disso Não ligo pra nada, nada, nada Só ela na sala Falando que me quer uma toma Minha atenção rouba Rouba Porque ela me chama de baixa Chama de baixa Você fala bem na minha cara A minha cara criminosa Ela é minha bumbê Vem brinda Minha voz Don't drink Dair Pô, 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 tô forte igual mãe Mano, eu tô brilhando muito, Michael Gojito A caixa tá pesada, eu venho de outro planeta 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 Outro planeta